Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, meu nome é Erica, eu compartilho com vocês a minha vida em Londres E no vídeo de hoje a gente vai para Nova York, no caso eu tô indo sozinha, eu vou encontrar com o Renato lá, ele foi mais cedo, eu expliquei isso no vídeo anterior E agora eu tô aqui na estação de Paddington, eu vim pegar o Heathrow Express, porque não tinha como eu chegar no aeroporto de Heathrow, que é o principal aeroporto daqui Não tinha como eu chegar aqui mais cedo, de metrô normal, de underground, então eu tive que pegar o Heathrow Express, ele acabou de chegar Eu tô pegando esse Heathrow Express pela primeira vez, eu sempre me questionei quem paga o Heathrow Express, porque custa 25 libras para ir ao aeroporto E dá pra ir muito mais rápido, ou de, muito mais barato quer dizer, ou de underground normal, tem a África de V-Line que vai pro aeroporto Ou também dá pra ir pra Elizabeth Line, que é caro, mas é mais barato que o Heathrow Express, só que quando eu vou é muito, muito cedo, eu não tenho essa opção Eu não conseguia ir de metrô, nem Elizabeth Line, eu tive que pegar o Heathrow Express, quem pega? Eu falei assim, quem pega isso? Corta para eu pegando o Heathrow Express E eu consegui um código de desconto, eu cheguei na internet, no Google mesmo, um código de desconto E aí de 25 saiu por 20 libras, o que já pagou a minha passagem, então eu cheguei até a Pedinton pra pegar o Heathrow Express Eu não consegui fazer meu check-in online, porque o meu passaporte que tá com visto americano, ele tá vencido O visto não tá vencido, mas o passaporte tá E aí quando eu coloquei as informações ali pra fazer o check-in online, ele não tava conseguindo vincular o meu visto americano com o meu passaporte atual Então eu vou ter que ir até o balcão pra conseguir fazer, de fato, o check-in Eu vou ter que ir até o balcão pra fazer, de fato, eu vou ter que ir até o balcão Acabei de chegar! Passei, deu tudo certo, a imigração, menos que eu tenho medo de voar sozinha, mas o EI deu certo A imigração demorou 15 minutos O moço da imigração me perguntou as coisas repetindo, assim, pra ver se eu ia falar diferente Agora eu vou pegar o AirTrain O AirTrain é como se fosse o Heathrow Express, que eu peguei pra sair do centro de Londres pra ir pro aeroporto do Heathrow Agora eu vou pegar o AirTrain daqui, que é pra sair daqui e ir pro centro de Nova York Não sei como é que faz isso Acabou de passar um Se não tivesse me perdido, eu tinha pego ele Mas é porque eu subi dois lances de escada em vez de um Mas quando eu subi o segundo lance de escada, falei, não é aqui Aí perdi a informação e acertei O AirTrain, diferente do Heathrow Express, você paga na saída Então, agora eu vou só entrar nele Não tem outros meios, assim, pra sair daqui sem ser táxi, sem ser Uber, Shuttle Não tem o metrô, tipo, igual o Londres que tem, você pode pegar a Ficadil Line Peguei Espero tá pegando o trem certo, só vou saber quando chegar Depois, enfim, como eu falei, a gente paga no final E aí, início, eu já vou poder comprar um ticket limitado, acho que vale a pena Porque a gente anda muito, muito de metrô Ok, estou a caminho do hotel, espero que esteja fazendo muito por olho na minha mala Eu tô sem internet, Renato comprou o ticket, mas eu tô sem Então eu me virei aqui sem internet Aí me perdi um pouquinho, mas já me encontrei Depois eu falo certinho quanto custou o AirTrain Deixa eu chegar no hotel primeiro, aí eu converso melhor Bom, gente, estou aqui no lobby do hotel Eu não consegui entrar no quarto, porque a reserva tem o nome do Renato E o Renato ainda não chegou, ele pegou o trânsito Porque ele veio da cidade do lado interior que ele tava Pra cá, de ônibus, ele ia vim de trem Teoricamente era o mesmo tempo, sem pegar as trânsito Porque trem não pega trânsito Só que a gente deixou pra comprar a passagem em cima Aí, tipo assim, triplicou o preço Daí ele falou, não, pagar o ônibus Senão eu falo que ia pagar Aí tinha que ser de ônibus, só que aí pegou trânsito, enfim E agora ele tá, ele já chegou aqui Lá do interior dele, já chegou em Nova York E aí ele tá pegando o trem lá no Port Authority Que é ali na Times Square Ele até tinha uma foto da Times Square E tá vindo pra cá, pro hotel O nosso hotel fica no Queens Depois eu deixo o endereço certinho Primeiro onde ele Assim, as primeiras impressões Tá bem bonitinha aqui E não é tão longe de Manhattan Porque ficar em Manhattan Pisou ali, quadruplica os preços das diárias Ai, agora, já que eu tô aqui À toa, eu vou mostrar pra vocês Eu comprei Eu tô com dois MetroCards Com dois MetroCards Esse daqui é do metrô Eu comprei ele pra poder sair Porque tu entra lá primeiro E depois você paga Foi R$8,00 Calma aí Dá informações completas Foi R$8,25 Mas o preço agora muda, tá? Eu vi que, tipo assim Há seis meses atrás era mais barato E aí você é obrigada a pagar R$1 pra emitir esse cartão Aí eu gastei R$9,25 Aí eu queria pegar o ilimitado De sete dias Pra gente poder andar de metrô aqui bastante E aí eu tinha ouvido o moço falar Que não sei se nesse cartão Você poderia carregar Enfim, que ele comprou um a mais Mas não Eu tentei carregar ele Não consegui Aí eu fui na maquininha, né? Aí eu fui na moça lá No balcão Falei, olha Eu não tô conseguindo carregar Ela falou Aí se é a train Que não consegue carregar E aí eu fui obrigada A comprar outro cartel Pra carregar o ilimitado Aí eu paguei R$33 Agora eu não tô achando a notinha Mas eu paguei R$33 Libras não, dólares Eu vou trocar dólar com libra O tempo inteiro, tá? Paguei R$33 Pra ilimitado de sete dias Se você anda Eu não lembro se era Doze ou quatorze vezes Quatorze passagens de metrô Já vale Já vale o metrô ilimitado Sabe? Você já paga o metrô ilimitado E aí por isso eu achei que valeu a pena Só que eu tinha que pagar Mais um dólar por esse cartão R$2 de cartão, gente Olha só Eu lembrei de uma coisa Que eu tava filmando Pra comprar o Airtrain E aí eu parei de filmar Porque eu tava enfiando No meu cartão No lugar de colocar o dinheiro E não no lugar de colocar o cartão Gente, eu sou muito perdida Mas enfim Deu certo com o prêmio Mas eu queria contar Essas minhas gafas Porque Eu sou a pessoa mais perdida do mundo Mas eu me encontro, entendeu? Três horas depois Renata Depois de uma semaninha Sem a esposa Bom Tá fazendo 28 graus Agora são Não, 30 graus Agora são 2 da tarde já O Renato se atrasou Horrores pra chegar aqui Eu não, né? Um motorista Tá, enfim E aí agora Falei, não A gente tem que sair correndo Porque eu quero aproveitar Cada segundo dessa cidade E aí a gente tomou banho correndo Aí eu fiz uma maquiagem rápida Correndo Me troquei correndo E agora a gente vai almoçar Porque a gente tava com fome E aí A gente viu que tem um restaurante brasileiro aqui perto Nossa, mas Estados Unidos tem um restaurante brasileiro? Sim Porque a gente mora em Londres E a gente tá querendo comida brasileira Diferente Se você sai do Brasil Já vem querer comida brasileira aqui, né? E era perto Então a gente vai andando lá E depois a gente vai na Times Square Esse é o nosso plano, assim, de hoje Primeiro dia É só ir na Times Porque É a cara de Nova York Times Square Ai, gente Mas na hora que eu peguei o metrô Eu falei Renata, eu tô me sentindo com 19 anos de novo Vamos fazer meu intercâmbio aqui Eu já falei do meu intercâmbio no canal Vou deixar o link na descrição Fiquei em um mês aqui em Nova York Ai E é por isso que eu moro aqui Agora eu vou mostrar as ruazinhas, né? Eu vou mostrar as ruazinhas, né? E assim Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Entramos na loja da Roger's Take-N-A-Time e ganhamos um chocolatinho. Se inscreva no canal. Música... Raspadinha. Porque tá muito quente, mas tá um calor assim, abafado. A gente toma água e já tá com sede de novo. E o Renato comentou. Tava 2 dólares a pequena, 2 dólares a média e 2 dólares a grande. Nenhum sentido. Eu tô muito cansada. Ele já se acostumou com o fuso porque você chegou aqui na segunda, né? Agora eu tô muito cansada porque eu tava tipo assim muito animada. Nossa, sorrindo, pulando, parecendo uma louca, falando. Não vi o Renato fazia uns dias. Agora eu murchei porque... A adrenalina, né? Diminuiu. Nossa. São 10 da noite em Londres, né? O futuro era pegando aqui. Eu tô muito cansada. Minhas batatas da perna tá doendo. Eu nem andei muito. E aí... E acordei às 4 da manhã. O que eu tenho pra dizer? A gente vai andar mais, né? Que é isso que a gente tá fazendo. A gente caminhou ali na Times Square. Hoje a única coisa do nosso roteiro era isso. A gente tem mais nada pra fazer. A gente entrou em umas lojas. Mas eu tô tão cansada que eu não vejo nem graça em olhar as roupas. E tem muita coisa igual em Londres também. Daí... Tipo, a gente entrou na loja de M&M's. Aí o Renato tava... Não, porque a de Londres é mais legal. Mas é. Mas é maior. A loja de lá. O que você tá achando daqui? É que você só viu a Times Square. Não vale, mas... A Times Square não é referência. Achei uma confusão de gente. Muita informação. É ambulância. É ambulância. É ambulância. Os caras doidos. É, mas... Vamos aí, né? Vamos ver até o final de aço. Mas não é só isso aqui. Ele vai gostar. É, que aqui é bem o epicentro, assim, da confusão, né? Amanhã acho que ele vai gostar mais. Que a gente vai pro Brooklyn, em parte do Sorro. É bem bonitinho lá. Sorro, não. Onde a gente vai amanhã? Aqui da hora aqui. Dumbo. Hoje é no Dumbo, amanhã. Nossa, amanhã não dá mais, hein? Oi, gente. Hoje é o dia seguinte. Ontem eu não consegui finalizar o vídeo porque eu tava muito cansada. Mas muito cansada. O fuso horário, assim, bateu muito forte em mim. Tá muito forte. Era 10 horas da noite. Já tava, assim, muito capotada aqui. Porque em Londres devia ser, tipo, sei lá, acho que 2 ou 3 da manhã. Eu sei que eu fui tomar banho. Aí eu dormi. O Renato foi tomar banho. Eu nem vi ele voltando. Eu nem vi. Aí eu acordei 2 da manhã. Desnorteada. Porque em Londres era 7 da manhã. Aí eu voltei a dormir, graças a Deus. Hoje vai ser um dia novo. Passeio novo. Mas eu vou finalizar o vlog por aqui. E aí pra vocês acompanharem o próximo dia, já fica ligado no canal. Que em breve eu solto um vídeo novo do nosso segundo dia aqui em Nova York. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.